Uma pergunta muito interessante que as pessoas sempre fazem é qual é a ordem de sobrenome dos filhos que deve ser colocado lá no registro de nascimento, na certidão de nascimento? Bom, costumeiramente sempre foi tradição que se colocasse o último sobrenome do pai e o último sobrenome da mãe. Ou, em alguns casos, o último sobrenome dos pais. Depois de um tempo pra cá, isso na atualidade, já há o hábito e a permissão de se colocar qualquer um dos sobrenomes, tanto do pai quanto da mãe. Pode ser o primeiro sobrenome ou o segundo sobrenome. No meu caso, que sou Anderson Dantas Oliveira, eu recebi o primeiro sobrenome da minha mãe e o último sobrenome do meu pai. Agora você já sabe.